Oh boy! Jogando Overwatch de pobre. Vamos ver se esse jogo é bom mesmo. Tem gente falando que é bom. Vamos ver então. Assim que ele decidir logar. Claro, se ele quiser. A qualquer momento. Três horas depois. Amanhã. Em um segundo agora. Amanhã, por certeza. Por favor, logo, logo. Oh my gosh. Ah, ok. Aceitar. Ok. Ele está criando o personagem. É a minha primeira vez nesse jogo, tá? Não sei nada desse jogo. Um... Um inscrito. Chamado Map. Falou que ele é bom. Deixa eu ver se consigo dar o alt tab aqui. Ou é... Hum... Eu vou dar um jeito nisso. Meu Deus. Eu tenho um lança-chamas. Eu tenho um lança-chamas. E eu sou um Reinhardt. Ok. Sim... Sgud? Meu Q faz alguma coisa. Meu F também. O quê? Que merda essa? Ok. O quê que é isso? Ah... É normal isso? Eita. Tem alguém atrás de mim pra me ajudar? Hum... Vou apertar o quê? Eita. Eu matei alguém. Matei outro. Ok. Matei outra pessoa. Ok. Ah... Ah... What the fuck is happening? Eles são bots? Não. Eles não parecem ser bots. Eu tenho um streak de 5. Eu tenho um streak de 5. Eu tenho um streak de 5. O quê que isso faz? Não. Não. Ok. O que eu faço aqui? Ok. Temos que pegar o ponto. das? Não, não. Eles estão mortos. Vocês estão mortos. Estão mortos? Estão mortos. Estão mortos. Estão mortos. Passei dois ainda. O que? Como que eu desço do cavalo? WTF? Mano, ele é até um payload. Ai meu Deus, achei que ele ia ultar. Olha o amiguinho. Eu não morreu. O Pelôid cura? Cura. Deus. Obrigado pela cura. Ok. Ok. O que está acontecendo? O que? O que? Ganhamos uma. Isso aqui é minha ult. Eu posso apertar E. Prezito por Chase Items. Iluminate Resilience. Blast Shields. Kill to heal. Dois pontos em 15 segundos. Cara. Eu tenho quantos de dinheiro. Ok. Ok. 5. 4. 3. 2. 1. Eu sou inestimável. Ok. Vamos lá. WTF? O Papagaio está dando ult. Olha isso. O Papagaio está dando ult. Ok. Ok. Eu fiz alguma coisa. Olha ele tem coisas no chão. WTF? Ok. Ah, eu fiz. Uhhh. Ahhhhh. Ahhhhh. Morre. Templiorn. Arrm. WTF? Ele não está fazendo nada, estou ganhando. Agora tem um descorte no payload. Ah gente, tem um cara passando aqui do lado. Ok. Acabou o meu escudo, é isso? Eu levei slow. O que? Não. Oh boy Ok, ele não pegou Eu tinha um kill streak de 1 milhão Eu vou matar um papagaio hoje Ok, vamos lá What the fuck dude Por que ele não para? Eita Agora eles ficaram melhor Hum, a gente não tem um healer não, né? Eu queria a cura Ah, eu me curo sozinha 15 segundos remaining I'm sorry I will not die Not yet Give your king a big Ah, if you came to my house I can't see no Ok I'm stronger Hum, three serkones Não foi All right Cavalinhos pra Chegar na carroça Mais rápido Como que eu mudo de hero Ah, não H Ah, H Ah, H Ponto Ah, eu não sei mudar de hero Push fail Ah Ok Ah Como que eu Ok Isso, isso É Sete segundos Por causa de um escudo What the fuck Meu Deus do céu Esses cavalo What the fuck Ah, Léo Tá todo mundo flanqueando Eu vou também Ela é bem stun Quanto tempo What the fuck Sempre dele com o escudo Amigo Cadê minha equipe Ok, caiu A boi Oh boy Not good No 3, 2, 1 Não Ele não escura não É E ativo perdido Como que eu mudo de herói velho Eu não sei What the fuck Como que eu mudo de herói Eu não sei O que eu faço Eu morri, caralho Eita Que mundo do Damage Ahal gonna Que mundo do O Mãe O O O É O Não 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 Estou Estou O Ou B Não Ah tá, um minuto A what? I was enjoying myself I will not die Not yet Give your king a big attack Now 8 7 6 5 4 3 2 1 Ok Overtime Vai cara, atira no maluco do carrinho Vai, spawna Por que não tá spawnando? Tempo em distração? Isso Morre logo Haha Mata ele Mata ele Detrás Ah boy Tô sozinho de novo Mata ele 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 sei lá, é legal joguem ele, tem que ter pelo menos uma vez, é muito divertido ele vou jogar um pouco mais, então é isso galera valeu e falou